Então, general, qual a atualização? O Makarov quer terminar o que começou em Verdansk. Ele mandou a Kony explodir a barragem de Gora à noite. Sem a barragem, a cidade vai inundar toda. E muita gente vai morrer. Se ele seguir a cartilha, vai incriminar a Vara e o Ocidente. Se a gente deixar... Lida com a barragem. O Alex rastreou a Kony numa pista de pouso no norte do Zikstão. A gente acha que é um tipo de base do Makarov. Eu vou liderar uma incursão pela manhã. É perigoso demais pra vocês. Eu sei. A Shadow vai dar suporte aéreo. Não dá pra deixar o Graves atirar perto da Vara e das tropas dela. Dá pra confiar na Shadow. Você falou pra colocar o Graves na linha e eu vou. E na linha dura, general. Já quer vencer mesmo, hein? Eu não quero, eu vou. O Guedes e eu vamos com a Vara, o Sof e o Ghost e vão pra barragem. Tá bom. O Nick fica com o transporte. Eu vou botar um drone no ar. E vê se tomem cuidado. Pode deixar, senhor. Não quero ninguém baixando a guarda. Boa sorte, pessoal. Roger 1, Bravo 7 aqui. A gente tá pronto pra ir. Fica abenço. Tem pessoal da Kony. Estão prontos. Estão prontos. Para proteger as equipes de demolição. Provavelmente protegendo nossos alvos. Afirmativo. Acha os explosivos e desarma eles. Muitas vidas estão nas nossas mãos. O Recon tá mostrando snipers na área. Olho nos terraços. O Jogo podia me dar um sniper também, né? Matei um. O daqui eu não consigo ver. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro pra esse lado aqui. Eu tentei ir pelo outro lado lá. Não deu muito certo. Da onde que esses caras estão me tirando? Eu acho não. Os caras estão acostumados a deitar no chão. Abra as negras, controla-se. Parece que limpei. Eu tô sem o ascensor? Não. Acho que eu peguei, né? Eu continuo com ele. Legal. É, o bom quando você morre... É que você continua com as mesmas armas que... As armas que você tava, né? Usei automático personalizado. Vou ficar com esse aqui, né? Peguei ali, não sei pra que, o negócio. Tá. Cadê essas bombas, cara? 07, vai até as bombas e desarma elas. O tempo tá passando. Tô tentando. Cadê o negócio aqui? Aqui tem uns paranauê. Sempre pra pegar aqui. Levante. Bastante choque. Opa. Ótimo. M16 falco, silenciador. Opa, uma boa, hein? Uma boa isso aqui. 07, vai até as bombas. O tempo não tá do nosso lado aqui. Ok. Pegou ele. Exatamente. Aqui já deu uma limpada. Ah, esqueci que essa arma aqui é brush fire. Ok. Deixou de munição. Onde que é o negócio aqui da... Ah, ele tá mandando voltar, cara. Eu tava... Não tô entendendo mais nada. Tem um cara ali. Será que é por debaixo da água? Nossa, mas não dá pra enxergar nada aqui. Ah, tem um túnel ali. 07, tem pessoal da Cone. Protegendo a área da ponte. A folga acabou, tenente. Vamos lá. A ponte controla o fluxo de água. Se ela explodir, perdão que vai ficar embaixo dela. Vou imundar a cidade inteira. E matar todo mundo. A ponte pode ser um alfogost. Esse não tem nenhuma bomba nela. 07, acertou. Deixa eu fazer uma coisa ali. Que eu acho que vai ser muito válida. Que é ativar isso aqui. Tô hackeando uma torreta. Que depois se os caras... Que se os caras vierem pra cima de mim... A torreta manda bala. Deixa eu ver se essa porta aqui abre alguma coisa. Não. Cara, cadê a bomba? Tem um veículo aqui. Acelera aí, Ghost. Se eles explodirem essas bombas, vai dar merda. Tá, mas cadê... A entrada aqui? É isso que eu não tô entendendo, ó. Deixa eu ver se tem alguma entrada aqui pra trás. Tem ali. Deve ser isso. Não, não abre. Luz não quebra. Bem, vou... Fazer a outra lá. Paciência. A gente tá correndo atrás do relógio 07. Continua. É... Eu sei disso. O problema é que não tem nada pra mim olhar lá. Minha de dispersão... Caraca. Caraca. Vamos liberar aqui a... Se eles explodirem essas bombas vai dar merda. Watcher 1, estou vendo guardas da Cone, edifício sudoeste. Macha os explosivos é de arma a eles. Deixa um ali, tem um... Com carinho. Tem mais um que estava por aqui. Ótimo. Limpando a área. Aqui... É, já tenho... É a arma que eu estou aqui, né? Ok. Mas gostei dessa M16. Aqui... Tem inimigo de guarda numa estrutura a oeste, na base da barragem. Sim, tenho visual. Achei uma bomba na sala de controle. Copiado. Desarma a bomba e sai daí. Vou desarmar. Sala de controle da limpa. Desarmei a bomba. O 7-1 para o Watcher 1. Watchers na escuta. A gente tem um probleminha. Tem galões de gás intactos na água. O Makarov quer contaminar a água da região. Ele não vai só inundar a cidade. Vai envenenar a água também. Vocês dois são os únicos que podem parar ele agora. Andem logo. É... Sempre sobra para os coitados aqui. O 7, eles estão procurando você. Não faz barulho. Eu não vi a janela aqui cara. Que loucura. Eu não consigo ver você ai. Ouvi. O 7. O 7. O 8. A casa. O 7. O 8. Será que podia? É... O 8. bazuca, ok, gás experimental, eita, tem umas armas aqui muito crazy, tchau, muito sentinela, ok, eu não sei se eu vou precisar usar essa coisa para destruir algum veículo maior, umas armas muito boas ali embaixo, né, a bomba está aqui embaixo, ai, sabia que ia vir em veículo, ai, estou com o Claymore, caramba, onde que está essa bomba, cara, ele está embaixo mesmo, tem que descer, dar um reloadzinho aqui, tem bomba na passarela, a folga acabou, watcher, a bomba está debaixo da água, copiado, desarma a bomba e sai daí, eita, ai, então aqui que eu não estou achando aonde que está essa bomba, ó, deixa eu ver se está debaixo do, velho, não dá nem para ver nada, caraca, velho, será que é aquele veículo mesmo ali, está dentro do veículo, tentar subir aqui de volta, só se estiver na traseira do veículo ali, né, exatamente, e aí, olha, 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 ah, ah, destruiu minha mitralhadora ali, mano, opa, oh, Uuuuh E o Graves estão do mesmo lado, John, não esquece. Eu não esqueço nada. Beleza, gente. Parece muito bom mesmo. Estamos prontos para começar. Isso. Vamos quebrar tudo? Isso é uma colaboração. FLU, 141 e Shadow. Uma só equipe. Sim. A vontade que dá é dar um tiro na cara desse cara. Com a sua equipe. Com certeza. Olha, se não for, a gente já é. Dá para ligar o avião? Vou conferir o motor. Ok, tudo certo. Amostecido em pronto. Controle na escuta. Pode taxiar, Shadow. Entendido. O avião ali da ré. Ai, meu Deus. Os caras... Eles capricham em tanta coisa, mas em outras eles não prestem atenção, cara. Principalmente quando é a parte de aviação. Eu estava vendo um vídeo do Jack Frags que ele lançou. Meio que mostrando que realmente... Isso aqui era para ser uma DLC do Modern Warfare 2. Não dá suporte aérico enquanto ele está de um címico. Me procuram o Macarote. Copiado e carregado. Shadow 1, a equipe de campo está nos destroços ao oeste. Estamos marcando com infravermelho. Avisa quando avistar. Copiado. Espera. Atirador, confirma visual da equipe de campo. Copiado. Estou vendo. Marcando. Equipe de campo. Estamos vendo vocês. Copiado. Os alvos vão ser os hangares. Estamos no aguardo do seu sinal. Marcando ameaças nos destroços. Equipe de campo, segura aí. A gente vai limpar a área. A gente vai limpar a área. Atirador, dá cobertura para eles. Acaba com as ameaças. Atirando. Hora de trabalhar, Shadows. Ok. Agora eles sabem que a gente está aqui. Vem ter bala em todo mundo aqui. Acertou direto. Beleza. Aê. Esgraçado. Estou voando. Um já foi. Aê. Cadê os mais caras? Cadê os mais caras? Pessoal. Inimigos perto da torre de comunicação. Atirador. Foca na torre agora. Tem o campo de MSA perto da torre. Torre de comunicação. Atirador. Vamos limpar. Campo de MSA. Aqui. Acerta o campo de MSA agora. Não dá, filho. Corre mirando na gente. Acerta o campo de MSA com o míssil. Não tem míssil. E eu não consigo mirar ali. Não tem MSA inimigo. Caraca, velho. O negócio me coloca numa situação ali que eu não consigo mirar. Acertou direto. Que beleza, hein? Tem bala em todo mundo. O que não tá saindo voando? Ó. Enquanto o jogo não mandar, eu não consigo fazer nada ali. É sacanagem. Ameaças no Nordeste, pessoal. Inimigos perto da torre de comunicação. Atirador. Foca na torre agora. Tem o campo de MSA perto da torre. Atirador. Manda um míssil no campo de MSA. Acertou. Alvo destruído. Equipe de campo avançando pelos destroços. Continua no suporte. Entendido. Shadow vai dar cobertura. No sul. Tem gente indo para os destroços. Shadow 1. Estão atacando a gente. Acaba com eles. Copiado. Deixa com a gente. Já foi. Aí. Vai. Toma ele. E pensar que isso aqui não é só videogame, né, cara? A gente já viu cenas assim na televisão, no YouTube. A guerra, ela está muito modernizada, né? Quem tem mais dinheiro, com certeza, vem se... Tem gente nos destroços. Equipe de campo está livre para avançar. Copiado. Estamos indo. Protége ele, Shadow. Copiado e encarregado. Inimigos vindo do sul. Marcando. 3-1, contato aqui. Shadow 1. Estão atirando na gente. Mete bola nele. Copiado aquilo. Estamos trabalhando nisso. Aliado, aliado. Esse cara foi para o saco. Carregado. E os caras ficam muito altos, né? Eles vão decolar um avião. Ao oeste do pátio. Copiado. Já tudo acolhe. Marcando alto. Caramba, velho. Vamos ver a anilha antes que ele decole. Aonde que tem aqui decolando? Pessoal, vocês ouviram. Se ele subir, a gente se ferra. Tem jato decolando. Atirador, acerta o jato. Atira na frente dele. O jato decolou. Prepara para o impacto. Darde demais. Eles mandaram um míssil. Acertaram a gente aqui. Shadow 1. Caraca, velho. O cara é impossível ali de destruir. Tá. Marcando o alvo. Deixa ele sair ali. Tá. Resolveram. Se ele subir, a gente se ferra. Jato inimigo destruído. Superioridade aérea, Shadows. Eles estão avançando pelo pátio. Equipe de campo. Tem gente no pátio. Se protejam. A gente vai abrir caminho. Muito bom. Copiado. Equipe de campo esperando a tudo oeste. Protejam a equipe de campo. Não atirem nos hangares. Menos um. Bom demais. Makarov não pode vencer. Makarov não pode... Tem gente no pátio. Vamos entrar agora. Inimigos saindo daquelas estruturas ao sul da base. Marcando. Atirador, não deixe eles chegarem perto do hangar. Eu cuido deles. Na música. Shadow 1. O primeiro hangar está limpo. Estamos procurando o químico. Copiado. Tem gente chegando no hangar 1. É carregado para a equipe de campo. Me dá logica. Nada dos químicos no hangar 1. Carregado. Nossos dados são quentes. O esporte inteiro de químicos do Makarov tem que estar nessa base. Onde não estiver nesse hangar, vai estar em uso. Procurem bem antes de avançar. Copiado. Vamos continuar procurando no hangar. Shadow 1 pode dar cobertura. A gente está aqui para ir, tio. Que cheio. Não adianta se esconder não, fi. Nada dos químicos no hangar 1. Equipe de campo, vai para o hangar 2. Shadow, protege eles. Beleza, Gold Eagle. Conta com a gente, pessoal. Copiado. Vindo para o hangar 2. Estão mandando morteiros do noroeste. Atirador, foca nos morteiros. Acaba com eles. Atirando com a 40 milímetros. A equipe de morteiros deles foi para o saco. Esse Makarov é um merda. Ele destruiria a própria parte de praticar com o químico. Eles montaram o outro hangar e ele também se montaram. RPG chegando a leste do hangar. Acerto do RPG. Tem RPG na área. Não tem mais, não tem mais. A gente achou o químico. E o Makarov? Negativo, ele não está aqui. Ele deve estar perto. Equipe de campo, neutraliza os químicos. Shadow, segue na cobertura. Protege a equipe de campo até eles resolverem. Copiado, Gold Eagle. Todas as estações. A inteligência interceptou as comunicações da Cone fora da base. Eles estão mandando blindados e reforços. A coisa vai ficar feia agora. Copiado. Deixa com a gente. Tem um tanque a norte da base. Shadow 1, não deixe esse tanque destruir os químicos. Atirador, seu filho, general. Acaba com o tanque. Manda um míssil no desgraçado. Já era. É onde a torre de rádio fica. Ou fica. O tanque deles já era. Boa. Eu odeio essas coisas. Tem veículos deles no norte. Copiado, marcando. Atirador, foca nos veículos. Estão indo para o hangar 2. Caramba, eu acerto 1. Tem gente chegando no hangar. Tem ameaça fora do hangar. Protege o nosso pessoal no hangar. Fogo neles, tia. Não deixe eles chegarem no hangar. Tem helicópteros decolando do noroeste. Estão chegando. Marquei o helicóptero. Atirador mete bala. Ah, como eu matei um aliado, cara? Eu tava mirando... Sacanagem, né? Atirador mete bala nesse espaço. Atirador, ataca a cone no hangar. Protege a equipe de campo. Atirador, atirador. Atirador, atirador. Atirador, atirador. Atirador, atirador. Bom demais. Mente chegando. Acertou. Atirador, atirador é abatido. Atirador, atirador. Atirador é abatido. Traz, pressigo de novo. Resef? Meu povo não avise para dela. Vamos lá. Vamos trazer vocês. Eu vou buscar para o seu sangue. Melhor para o seu sangue. Ei, tem veículos gigantes! Eles estão vindo do depósito de combustíveis, do norte! Todas as estações, eles estão se preparando pra atacar de novo. Vamos acabar com eles. Essa é a base da Cone no onde que estão. Acabem com elas. Jaduun, estão abrindo as portas de Uangã, a oeste da pista de pouso, perto dos destroços. Jato inimigo vindo do oeste da pista. Pronto pra disparar. Pessoal, vocês ouviram? Se ele subir, a gente se enverra! Jaduun, está com ventura do hangara! Faça quem aparecer! Aparece a bão de filho da puta! Chegando já, derrubado! Ninguém se esconde da gente! Acertou! Onde aérea batida? Jaduun, cubra a equipe de campo! Volte! Acabou a munição, peraí! Pode correr, só vai morrer cansado! Acertou! Pode correr, só vai morrer cansado! Nossa, é muita gente aparecendo do nada aqui, hein! É assim que eu gosto! Boa! Míssil chegando! Míssil chegando, míssil chegando! Todas as estações, encarregado falando! A inteligência confirmou que o Makarov está na base! Ele está querendo uns químicos! Equipe de campo, estão prontos para extrair? Negativo! Os químicos ainda estão ativos! A gente precisa de mais tempo! Repetido! Faz o que tem que fazer! O Reims continua na cobertura! Livira o Makarov e atira com tudo! Ok, Gold Eagle! Jaduun pronto e esperando! Ok! O que é aí? O helicóptero está tentando destruir o hangar! Manda suporte aéreo! O helicóptero caiu! O helicóptero caiu! Deu certo! É assim que eu gosto, porra! Todas as estações, o helicóptero caiu! O Vladimir Makarov já era! Ok! Químicos... Até parece que foi simples assim! Equipe de campo sair do hangar agora! Waves! Assim que a equipe de campo sair, manda um foguete no hangar! Enterra esses químicos junto com o Makarov! Copiado! Shadow 1, equipe de campo segura! Detona o hangar! Atirador, manda bala! Deu certo! O hangar foi no espaço! É assim que se faz, Shadow! Tchauzinho, Vladimir! Tem três coisas que não dá para evitar na vida, gente! Morte, impostos e eu! Foi um prazer trabalhar com vocês, pessoal! Chefe, eu já estou indo! Desligo! É entendido, Shadow! Você fez um trabalho impecável aí! Bom voo, gente! Valeu pela ajuda, Shadow! Seis falando aqui! A baixa não está confirmada! Repito, a baixa não está confirmada! A gente tem que ver se o Makarov está mesmo na área! Chefe da Gold Eagle falando aqui! Suas ordens são para recuar! Não tem nada fora um monte de escombros! E essa é toda a confirmação que eu preciso! Seis, está escuta? Pode falar! Acabou, John! A gente mandou o desgraçado para o inferno! É exatamente o que falamos do seu amigo Graves, né? O Makarov está morto, Price! Não deixe ele viver na sua cabeça! Desligo! O Shepard só enxerga o que ele quer! Os méritos da vitória e uma medalha no peito! O que você prevê? É o que eu não prevejo que me preocupa! Se ele está vivo... Ele vai aparecer! Quando e como? Isso eu não sei! Nós temos uma dívida de gratidão com a Força-Tarefa e as FLU pela vitória contra Vladimir Makarov e seu exército. Muito já se falou sobre as FLU. A Farah Karim e seus soldados não são terroristas? Não! Farah Karim é e sempre foi uma aliada dos Estados Unidos e de nossos parceiros ocidentais na região. E como a Comandante Karim conseguiu armas americanas? Por quase uma década eu mandei armas para a Comandante Karim para ajudar no combate contra Al-Katala e as incursões russas no Urzikistão. E isso foi dentro da lei? Não. Para evitar mais mortes, eu ordenei carregamentos ilegais com fundos que eu mesmo aprovei. Silêncio! Silêncio, por favor! General Shepard, você autorizou a Shadow Company a atacar uma Força-Tarefa sob seu comando em Las Almas no México em outubro de 2022? Não, isso não. Senhor Graves, você recebeu ordens para usar Força Letal contra FT-141? Sim, eu recebi. Silêncio! Façam silêncio! E quem deu essas ordens? General Herschel Shepard. General Herschel Shepard. E você executou essas ordens, Sr. Graves? Não, de jeito nenhum, senhor. Silêncio! Silêncio! Porra, eles ficaram um contra o outro. Tudo pra salvar a própria pele. É cada um por si. Essa é a diferença entre nós e eles. Isso vai ficar assim, chefe. A guerra só acaba quando eu vencer. Sem prisioneiros. Boa caçada, comandante. Idem, capitão. Nick, leva a Pharah, tá? Pode deixar, capitão. Beleza, vamos pra extração. A gente vai pra casa. Watcher pra Bravo. Pode falar, Watcher. O ME-6 interceptou comunicações da Connie. Vai direto ao ponto. Cadê eles? Eles estão em Londres. Mas que caralho. E o Makarov tá vivo? Tinha um tal de Kizar 9-0. É o codinome dele. O que eles querem em Londres, Laswell? A inteligência indicou que a Connie vai se encontrar com uma hacker amanhã em Greensbury Park. Uma hacker? É o nosso alvo. O que é que eles querem invadir? Vamos descobrir o que e pará-los. A hacker pode levar a gente pro Makarov. A Connie tá em Londres. Ele não deve estar longe. Segundo a inteligência, a gente tem que ir rápido. Vou coordenar com o metrô de Londres e deixar a SFU avisada. Vou, se você vai ser nossos olhos, conecta nas câmeras de segurança de Londres. O resto vai avançar pelas ruas. O Makarov pode estar na nossa casa. Se a gente descobrir exatamente onde a gente age, por enquanto. Vamos seguir o plano e achar ele. E vai na manha. Perdeu ela. Perdeu o Makarov. Copiado. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal do Mighty. E aí, Totó? Tchau. 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 Foi. Chegou a tranquaki? Tchau,hill. Aham, tô falando. Isso. Falei lá. É. E aí, Totó? Hum. Lá uma coisa apenas pré 말이 ali? Ele foi embripper só eu주세요i desde que está a regração cheio da copa. Eita, caramba. Com tanta tecnologia, os caras não tem um microfone ali que consegue ouvir, ó. Aí precisa chegar perto. Vamos conferir. Gold, olha as câmeras. Tá. Tô vendo a saída do beco. Sem sinal da cone. Já devem ter saído. Boa. Procura na filmagem quem saiu do beco, 07. Pode ser o comprador. Eu já tenho que voltar. Não tô vendo ninguém. Tenta voltar o vídeo. Achei ele. Foca nele, Gord. Ele tem o que a gente precisa. O comprador entrou. Não tô vendo mais ele. Muda pra outra câmera. Tá. Tô vendo ele de novo. Tem um ônibus. Não dá pra ver nada. Tenta outra câmera, então. Tá vendo isso, Laswell? Afirmativo. Ele saiu do bistrô 43. O alvo tá atravessando a rua. Segue nele, Tenente. Tô contando com você. Ah, peraí. Troquei a câmera pra voltar. Tô vendo de novo. Ô, caraca, véi. O alvo tá entrando num túnel pra pedestres. Não tem mais câmera lá dentro. Seria um bom lugar pra Coney se esconder. E pro Macanove. A polícia e as SFO estão à disposição. É melhor chamar eles agora. Copiado. Todas as estações. Se preparem pra agir. Tá. Eita, dozeiro. É só falar, Capitão. Pronto. Vamos acabar com isso. Três, dois, um, quatro. Avançando. Basculhando na esquerda. Bate por cima. Bate por cima, direita. Eita, lasqueira. Laswell, tamo dentro. Contra. Limpo. Copiado. Racha o comprador e pega o pendrive, John. Equipe 1B são com a gente. Copiado. A equipe 2 vai cuidar lá de cima. Opa, eu vi uma... Olha um laser passando aqui. Tem gente no corredor. Gass, pelo flanco. Tá, vindo pela direita. E essa torreta? Foca naquela torreta. Tá. Ah, joguei a granada em cima de mim. Comigo, Gass. Pelo banheiro. Entendido. A gente se abre. Briga de maio. Limpo. Avançando. Comiado. Deixa eu colocar umas blindagens aqui. Tô indo pela direita. Olha onde atira. Ai, ai. Espera aí. Ah, eu vi uma coisa. Ai, ai. Vou pegar aqui uma granada, uma coisa. Peguei uma outra arma aqui. Ótimo. Eles têm outra torreta ativa. Lá atrás. Capitão, se você tiver fumaça, manda agora pra cobrir a gente. RPG no primeiro andar. Na esquerda. Jogando fumaça. RPG abatido. Caraca. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Perdi a doze. Perdi, hein? 52 tiros e eu trocando... Eu preciso prestar mais atenção, cara. Ah, não vai deixar ligar a torreta? Ah, eu achei que é amigo isso aqui Tá, se espalhem Achem o cobrador e peguem o pendrive Estamos com o pendrive Seja o que for que tinha nele, foi transmitido pra rede do metrô É um trojan A Connie tá controlando os trens Tem mais, o reconhecimento facial achou isso Embarcaram há 10 minutos Makarov Um trem cheio de civis Reféns Vítimas Esse túnel é muito fundo e também muito longo Sempre tem milhares e milhares de pessoas lá embaixo, bravo Vai pôr armadilha nos trens E destruir o túnel Não tem como provar Ainda não O trem do Makarov parou num cruzamento 30 quilômetros pra busca Vou pedir pra SFO mandar mais um time Toda ajuda agora é bem-vinda Vamos pelo túnel de serviço Vamos lá Já pode ser tarde demais Caraca, velho Pelo jeito, a gente já tá meio que no finalmente aqui, eu acho Tamo à disposição Bom, quero metade dos seus homens com o tenente E o resto comigo Entendido, babatão Ok, fica perto Faz o que eu disser Vamos abrir a porta então Seis pra Watcher, tamo pronto Vamos atrás do Makarov Entendido Pega ele, John Ele não é flor que se cheire Então, tem a gente, queridão Né? Vamos lá Engraçado, todo mundo usa capacete Os paranóis todos Os caras vão com a cara e coragem De toquinha O outro vai de moicano De hora Os trens vêm de alta velocidade Watcher, se o Makarov tá controlando os trens Dá pra retomar o controle? Tô tentando passar pelo Firewall Essa hacker é boa mesmo Quem ajuda um louco desses Não pode ser bom Tem gente da Cone adiante Eles não tão vendo a gente Vamos continuar assim, beleza? Mais um trem vindo Ataca, sargento Seis pra Watcher, o túnel tá limpo Tamo indo pro cruzamento Copiado Acontece a ir pela ventilação pra chegar lá Bravo, zero sete falando Tão atirando aqui Eles tem reféns Protegem eles, sete Tamo tentando, seis Watcher, tem civis mortos aqui Se a gente não parar o Makarov Muitos outros vão morrer também Pois é Pois é Tem reféns na próxima sala Olha onde atira Entendido Outro Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai gente cuida deles O resto fica na cobertura Sete e um falando Tamo no cruzamento agora Watcher Um watcher E aí Não sei se eu pego essa granadeira Tá com cara de que vai precisar Vamos Pressione, vamos com tudo E aí Vou voltar aqui e pegar a arma de novo Não vou dar nada por cima Correta Correta Opa O cara joga granada tudo em cima de mim, mano Cadê as granadas que estavam aqui? Pega aí, pega tudo aí Acho que enquanto não avançar os caras vão ficar bem Meu Deus, ainda bem que os caras são muito ruins de tiro O que é que tá, gente, mano? Ok Eu preciso pegar uma outra arma melhor Deixa eu ver com a leite de togas Coroca togas Essa aqui é o que que é uma Uma dosa Vou deixar essa dosa aqui Como que nós vamos fazer aqui? Tem gente no caminho Vamos meter bala nele Essa blindagem é foda Atirem nele Eu vou morrer Eu vou morrer Ai, caraca, véi Mas agora eu também já sei que arma pegar aqui Cadê? Vem cá, fia Vamos aqui Foi Ótimo E Dá um reload aí Só um minutinho, galera Se vocês puderem esperar um pouquinho, agradeço Caramba, olha o barulho dessa arma, mano Será que é aqui por cima? Olha o cara aqui É por baixo É por baixo O cara no campanheiro de trabalho aqui SFO Asegura o perímetro Solto Pra bomba agora Tá Dois minutos, senhor Bravos A bomba tá na plataforma do cruzamento Preciso de ajuda aqui agora Tá Tô indo pra aí Voltando Que caralho Vai de uma vez, solto Caraca, véi Consegui Fala comigo, solto Capitão Isso aqui é C4 Com material radioativo Ela vai implodir o túnel E atingir a Europa Dá pra desarmar? Eu preciso do logo Do fabricante Da placa de circuito grande Procura o logo Na placa pra mim, senhor Caralho É tarde demais Ah, mas, pô Caramba, véi Eu tô olhando ali Não aparece nada Consegui Fala comigo, solto Capitão Isso aqui é C4 Com material radioativo Ela vai implodir o túnel E atingir a Europa Dá pra desarmar? Eu preciso do logo Do fabricante Da placa de circuito grande Ah Três O logo é um urso Copiado Urso Vou cortar Deu Agora a gente tem mais tempo Bryce O Makarov tá no túnel Ele tá indo por aí Soube Você ouviu isso? Afirmativo Não vamos desistir da bomba Capitão Cai Me acertaram Sol Pega a sua arma Deixa eu me chupar Ela esplode Me protege Bravo A gente precisa Me ajudar aqui Agora Tá ouro aqui, capitão Perta o bloqueio dos múnex Passa por eles Me dá cobertura, capitão Será que eu não tô enxergando direito? Aqui, sargento Volta um Tá quase Capitão Calma, calma Porque o negócio tá tenso aqui Tem que deixar a munição ali Número seria 9, 9, 9 Copiado Boa A bomba tem dois fusíveis A gente tem que cortar os dois ao mesmo tempo Fio vermelho Fio vermelho Eita, caraca, véi Leva isso pro inferno Com você Nunca enterre seus inimigos vivos Ah, caraca, véi Ah, caraca, véi Capitão Capitão, a bomba Como desativa Fio vermelho Fio vermelho Só o vermelho O Sob falou pra cortar junto No 3, vamo? Tá, no 3 1 2 3 Desarmada Caralho Deu certo Todas as estações Bravos 6 falando a cegas Ameaça neutralizada Bomba segura Uma baixa Uma baixa Teve um monte, né? Uma baixa Pior que eles fazem muito isso Nos documentos, né? Caramba, eles podiam ter colocado Tradução, né? A legenda embaixo, né? Pô, caraca Morreu mesmo É, ele não era muito liso, não Entendedores entenderão Ele era o melhor de nós O mais forte Ele não tinha medo de nada Quem ousa vence Vai em paz, soldado Te vejo do outro lado, irmão Agora é com a gente Vai em paz, Johnny Mas tipo, terminou assim? Não vai ter nenhum ziriguidon aí? Concluo a campanha Concluo a campanha É, terminei a campanha Ah, sei lá É, extremamente curta a campanha, né? É, claramente, claramente Era uma DLC É isso que resolveram fazer Uma campanha E eu tenho visto aí Muita reclamação com relação a isso Não tá mal feita Tá muito bem feita É, esse esquema novo de missão aí Né? Que te dá liberdade Acho que é assim, né? Te dá liberdade Então você joga do jeito que você quiser Você gosta de rushar Você ruxa Se você gosta de ser stealth Você joga stealth Então Isso não foi um problema pra mim Agora Eu acho que a história Poderia ter sido melhor desenvolvida, né? Mas claramente Isso aqui Era uma DLC Claramente Né? Era uma DLC Que era só você pegar Essa DLC E E Colocar no jogo Mas aí Acho que por falta de tempo Aquela história de Eles viram que Provavelmente não ia ter como Lançar um COD Novo Mesmo Aí fizeram uma DLC Remasterizaram um monte de mapa E Fizeram como se fosse um jogo Né? Mas não Mas tá bem feita Tá muito bem feita ali Não tem como falar que não É Gostei Não do final Eu achei o final ruim Né? É Muita sacanagem Pô O Sope morrer E o Makarov continuar Né? Pelo menos Sem tomar um tiro Pelo menos Ali perder um braço Uma perna Uma mão Sei lá Enfim É isso Vamos ver se vai ter mais alguma cena aqui Pós-crédito Normalmente tem Não tem como se fosse um tiro John. General. Como você entrou aqui? A nossa amiga. Lá, Suel. Você era melhor que isso, Capitão. Você também era. Esse trabalho necessita de sacrifícios para o bem comum. Concordo. Você mesmo já matou muita gente, John. A vida sempre corre. Só me fala que você vai puxar esse gatilho, Price. Eu não vou implorar pela minha vida. Nem pra você. Nem pra ninguém, Capitão. Não ia adiantar mesmo. Aê. Hehehe. Agora tamo vendo o Price sendo Price. É que, enfim, essa desgraça morreu desse Shepard. É isso aí. Agora, esse final aí, eu vou considerar que esse é o final. Hehehe. Show de bola. Show de bola. Espero que vocês tenham gostado da campanha aí. Eu sei que de vez em quando eu fico meio disperso ali e tal. Enfim. Mas, é... Foi feito com muito carinho pra vocês aí. Espero que vocês gostem. Valeu. Até a próxima. E paz. Yo, bro. Vou ter que tirar essa música aí, bro. Yo, bro, bro, yo, porque vai dar... Bro. Tchau. 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 Tchau.